A melhor e mais divertida semana das crianças está chegando. Que tal explorar um mundo pré-histórico e cheio de aventuras? Em dias 10, 11, 12 e 13 de outubro, embarque com a sua família nessa aventura e crie momentos inesquecíveis. O reino dos dinossauros fica aqui no Sander Park. Vem pra cá!